A internet inteira parou tudo com um novo trailer de GTA 6, que havia sido vazado tudo de antemão, e logo em seguida, a própria Rockstar posta em seu Twitter, dizendo que o trailer oficial já está disponível. Meus queridos e minhas queridas, o jogo está absurdamente lindo, e com certeza muitos fãs no hype deste maravilhoso game. Como havia citado no outro vídeo que havia postado de GTA 6, não sou extremamente fã de GTA em geral, mas devo confessar que o jogo é extremamente grandioso, não só apenas GTA, mas também Red Dead Redemption, que é um dos jogos meus favoritos da Rockstar Games, e também o grandioso jogo Bully. Inclusive, o vídeo do trailer oficial do GTA 6 no canal da própria Rockstar Games, chegou na marca de 102 milhões de visualizações, pelo menos até o momento que eu estou gravando este vídeo. Com 741 mil comentários e 9,1 milhões de curtidas. E isso tudo, em apenas um dia que foi postado o trailer deste vídeo. Isso mesmo que você ouviu, um dia que foi postado o vídeo. Meu amigo, o jogo é tão insano, que milhares de pessoas pararam o que estavam fazendo para simplesmente ir assistir ao trailer. No momento que haviam vazado o trailer, eu não estava presente na internet, pois como não moro no Brasil, o fuso horário é totalmente diferente. Mas assisti depois, e cara, que jogo lindo e gráficos incríveis, personagens muito incríveis também. O único defeito disso tudo, é que infelizmente o jogo será lançado apenas em 2025, e sem uma data correta para o dia ou mês e etc. Não irei reagir ao vídeo, mas estarei colocando de fundo, para vocês poderem apreciar mais uma vez ao trailer. Claro que obviamente isso é apenas uma CGI, não é uma gameplay. Mas se tratando de Rockstar, ela com certeza trará a gameplay com gráficos lindíssimos. Isso ela pode provar, como por exemplo, o próprio Red Dead Redemption 2, que ficou um gráfico animal, para a época de lá em 2018. Para um jogo como o Red Dead Redemption 2, que foi lançado para Playstation 4, Xbox, por exemplo, né? Que ficou um gráfico ali perfeito. Então, cara, eu acredito que com o GTA 6 também, será muito mais grandioso do que o próprio Red Dead Redemption 2. A Rockstar, ela costuma demorar anos e anos para entregar seus jogos, mas quando entregam também, é para arrebentar, e os fãs ficam à loucura. Não é todos os jogos que costumam pegar tudo isso de visualizações em apenas um dia. Isso é extremamente surreal. Por mais que o vídeo tenha apenas uma duração de um minuto e meia, já fez todo mundo parar o que estavam fazendo para acompanhar este incrível trailer. Mas é isso, meus queridos. É apenas esse vídeo que eu gostaria de estar falando mesmo, em relação à quantidade de visualizações que o próprio vídeo aí do GTA 6 teve aí no canal oficial da Rockstar Games. Vocês podem estar, inclusive, até indo lá no canal da Rockstar Games, que realmente tem isso tudo mesmo de visualizações, de comentários e likes. E, cara, surreal, cara. E apenas um dia, né? Então, isso daí foi uma coisa que deixou todo mundo ali extremamente hypado pelo jogo, que, com certeza, isso fará com que muitos que mesmo nunca tenham jogado GTA na vida, com certeza fará com que... Esse jogo fará com que as pessoas comecem a ter mais uma grande vontade de estar jogando esse jogo, né? Então, até mesmo eu, que não sou tão fã, assim, de GTA, eu fiquei hypado ali. Assim, não estou tão hypadão, assim, tipo, nossa, eu quero jogar logo de uma vez. Não, eu estou numa boa, mas, assim mesmo, eu fiquei com uma grande vontade de jogar, pra ser bem sincero. Até porque, na época que eu jogava o GTA ali, eu só jogava mais pra... Pra ficar zoando pela cidade inteira ali, né? Ficar atropelando a galera, né? Coisa que, obviamente, não podemos estar fazendo na vida real, né? Obviamente. Mas, né? Enfim. Coisa que muitas pessoas, com certeza, também jogavam o GTA ali, simplesmente pra ficar atropelando a galera. Ou então, sei lá, pra ficar zoando por ali, dando tiro em geral. Enfim. Mas, é basicamente isso aí, então, pessoal, era só praticamente pra estar divulgando a quantidade de visualizações aí que teve no vídeo de trailer oficial aí do GTA 6, né? Então, é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa aquele like pra estar dando aquela fortalecida no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que isso ajuda bastante pro crescimento. E ative o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo que eu for postando. Então, é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço do Sinu e até o próximo vídeo aqui pro canal. Valeu e fui!